Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar juntinhos, relembrando uma letra muito importante que nós temos no nosso alfabeto, que é a letra B. A letra B é uma letra muito importante que forma outras palavras. Bola, boneca, bule, é a letra B. Vamos repetir? B, B. Isso mesmo. No nosso livro, na página 71, nós temos atividades com a letra B. Observe as diversas formas de escrever a letra B. Vamos observar? Nós temos o B maiúsculo e o B minúsculo. Nós temos a letra cursiva e a letra bastão, mas nós vamos usar sempre a letra caixa alta. Tá ok? Ouça o poema e circule as letras B que você encontrar nele. Atenção, papais e mamães, vamos auxiliar as crianças nesse processo com suas individualidades. O B é a segunda letrinha. Puxando a fila das letras, que formam o alfabeto. Dúvida? Pergunte. Probeto. Muito legal. Vamos circular as letras B. São três. Vamos lá? Na página 72, encontre nas palavras abaixo a letra B e pinte-a. Vamos usar nosso lápis de cor, nosso giz de feira e vamos pintar a letra B com bastante capricho. Bem bonito. Vamos pintar. Pintando, pintando, pintando. Boneca. Onde está a letra B? Bola. Vamos pintar a letra B da bola. Banana. Letra B. Batata. Letra B. E bolo. Hum, eu adoro bolo. Tchau, tchau, meus amores. Um beijo. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.